E a partir de hoje, o ex-ministro Antônio Palocci passa a cumprir pena em regime aberto. Condenado na Lava Jato, ele cumpriu a prisão domiciliar desde novembro do ano passado. A decisão é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Com progressão para o regime aberto, ele vai poder sair de casa durante o dia, mas deve ficar recolhido entre as 8 da noite e 7 da manhã. Aos domingos e feriados, o ex-ministro deve ficar em casa. Na decisão, o juiz considerou Palocci na posição de delator. Com isso, ele teria cumprido o tempo necessário de pena. No mesmo despacho, o ex-ministro também foi autorizado a visitar a mãe em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Palocci vai continuar usando tornozeleira eletrônica.